RFI Convida O RFI Convida recebe hoje o advogado e coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Eloy Terena. Olá, Eloy Terena, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da RFI. Olá a todos os ouvintes da rádio RFI. Eu gostaria de agradecer o convite em nome da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, de poder estar aqui participando e trazer também uma mensagem dos povos indígenas. Eloy Terena, você veio a Paris para acompanhar a primeira audiência de um processo que a APIB e outras ONGs ambientalistas internacionais movem contra a multinacional francesa Casinot, presente no Brasil com o grupo Pão de Açúcar. Casinot é acusado na justiça francesa de envolvimento no desmatamento ilegal da Amazônia e invasão de territórios indígenas. O processo é possível aqui na França, graças à existência de uma lei pioneira no país que obriga as multinacionais a respeitarem os direitos ambientais e humanos em suas filiais. A primeira audiência que definiu uma reunião de mediação para julho atendeu as suas expectativas, Eloy? Olha, o primeiro passo foi dado. É importante dizer que isto é um litígio pioneiro estratégico no campo de direitos humanos em empresa, em que nós temos de um lado organizações indígenas, a APIB, a própria COIAB e a FEPIPA, que estão processando essa empresa francesa com base na lei da devida diligência. Isso porque os relatórios, os estudos que foram feitos apontam que a carne comercializada na rede de supermercados tem origem na terra indígena Urué-Oal, que é uma terra indígena demarcada e que hoje conta com a forte presença de invasores. Os estudos apontam que nós temos aproximadamente ali naquela terra indígena mais de 25 mil cabeças de gado e que são responsáveis por mais de 20 mil hectares de terras que foram desmatadas. Isso impactando a vida de povos indígenas. Então, nós viemos participar. É lógico, o processo foi instaurado. Isso atende a nossa expectativa. E é comum a justiça abrir esse prazo para poder fazer a mediação. Mas nós queremos, ao final, sim, a condenação. Nós não vamos fugir do diálogo, mas nós queremos a responsabilização dessas empresas. Porque vocês querem criar uma jurisprudência que possa ter impacto no Brasil? Exatamente. A jurisprudência, nesse caso, será fundamental para orientar o trabalho das organizações indígenas e também mandar um recado muito forte para que essas empresas e seus administradores tenham responsabilidade para respeitar os direitos humanos dos povos indígenas e também os direitos ambientais. Você acredita que esse processo possa também influenciar e pressionar o Brasil e, principalmente, o Parlamento Brasileiro a adotar leis que protejam os direitos indígenas? Com certeza. A própria deputada Joênia Wapichana, algum tempo atrás, iniciou um debate interno, inclusive, sobre uma lei de rastreabilidade. Quer dizer, buscando também esse tipo de comportamento na cadeia de produção no Brasil. E ela foi muito criticada. Então, não faz parte da cultura do Brasil ter isso. Isso também é influenciado pela bancada ruralista, que é muito forte no país. Mas é preciso que essa dimensão moderna de você adotar a legislação também seja influenciada no Brasil. No Brasil, várias leis que protegem os direitos indígenas estão paralisadas ou nem chegam a ser votadas. Uma dessas leis é a votação do marco temporal, que foi novamente adiada. Qual é a sua reação em relação a esse novo adiamento? Então, a votação do marco temporal estava prevista no Supremo Tribunal Federal, e a nossa avaliação é muito negativa. Isso porque os povos indígenas estão há muito tempo aguardando uma posição da Suprema Corte Brasileira para que haja uma definição. Porque quanto mais você perdura no tempo, essa demora, você vai ter aí comunidades inteiras fora de seus territórios, aguardando a demarcação de suas terras. E, por outro lado, o agronegócio continua aí explorando os nossos territórios. Então, na verdade, o tempo corre a favor do agronegócio. E nós queremos uma posição definitiva. Isso também, a nosso ver, foi influenciado por essa questão envolvendo hoje o governo Bolsonaro, que está, inclusive, em guerra política, vamos dizer assim, com o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente Jair Bolsonaro já vinha ameaçando de não cumprir a decisão do Supremo caso o marco temporal fosse rejeitado. Isso é inadmissível num regime democrático. E nós vimos como que isso foi, na verdade, uma estratégia do Bolsonaro e de pessoas ligadas ao agronegócio para pressionar o Supremo a retirar de pauta este processo que é tão fundamental para os povos indígenas. E não tem previsão. Não tem previsão. Nós acreditamos que não deve retornar este ano, porque é um tema envolvendo os povos indígenas e extremamente politizado. sensível politicamente. E como nós estamos num ano eleitoral, nós acreditamos que, muito provavelmente, o Supremo não retome esse tema ainda este ano. Eloy Terena, o agronegócio está no centro dessa viagem à França e à Europa. Vocês também, aqui em Paris, tiveram encontro com a ministra das Relações Exteriores francesa, a Catherine Colonna. A ministra, recentemente, fez um discurso criticando o acordo União Europeia-Mercosul. Como foi esse encontro com a ministra? Atendeu também as expectativas? Como esse início do processo? Sim. Nós, hoje, nos reunimos com a ministra e toda a sua equipe que acompanha essa discussão, tanto a nível de União Europeia, quanto também assessores que acompanham o que está acontecendo no Brasil, eles, de fato, ouviram o que as lideranças indígenas vieram trazer. E uma das principais mensagens nossas foi justamente esse compromisso da França em continuar pressionando os outros estados para que os direitos indígenas e o meio ambiente, especialmente a Amazônia, seja respeitada no Brasil. Foi lembrado também a presença aqui em 2019 do nosso cacique Raoni, e a importância que ele teve nessa discussão, em abrir esse diálogo. E o outro ponto fundamental foi a questão dessa lei sobre importação de produtos que oferecem risco para as florestas. Nós falamos da necessidade de incluir nesse projeto de lei a dimensão indígena do problema, que é você respeitar a Amazônia brasileira, mas também os outros biomas que estão presentes no Brasil, como a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, que são ecossistemas que são fundamentais e, em um conjunto, cada um cumpre um papel fundamental. E dentro desses ecossistemas tem os povos indígenas e as populações tradicionais, que merecem também ser respeitados. Então, proteger o meio ambiente é você proteger esses povos e protegendo esses territórios, você garante também uma proteção para toda a humanidade. Então, nós trouxemos esse recado, a questão de você proteger esses direitos que são direitos coletivos. Esse também vai ser o tema da reunião que vocês têm em Bruxelas, com uma comissão da União Europeia? Sim, daqui nós vamos partir para Bruxelas, onde nós vamos se encontrar com representantes do Parlamento Europeu. Esse tema será novamente retomado, porque essa discussão que está sendo levada pela França, que atualmente preside a Comissão da União Europeia, será, na verdade, debatido também no Parlamento Europeu. Então, é fundamental a gente fazer também essa incidência política junto aos parlamentares. O outro aspecto que nós estamos chamando a atenção é que o Parlamento Europeu já tem uma resolução de 2017, a resolução 821, que trata da devida diligência na aquisição de minerais, de minério, proveniente de áreas de risco, especialmente ouro. E nós sabemos que pelo menos 90% do ouro do Brasil é destinado para a Europa, especialmente na Suíça. Eles são refinados na Suíça. E nós estamos chamando a atenção para que haja também uma devida diligência em relação a essas empresas, porque também já está comprovado que pelo menos 70% desse ouro vem ilegalmente de terras indígenas. Então, quer dizer, está afetando também os direitos humanos de povos indígenas. Eloy, Terena, essa pressão internacional é importante para que tenha um impacto no Brasil, para que o Brasil adote medidas efetivas pela proteção dos povos indígenas e também pela proteção do meio ambiente. O presidente americano Joe Biden inicialmente era muito crítico à postura do governo brasileiro e, portanto, ele recebeu ontem, em Los Angeles, o presidente Jair Bolsonaro, que voltou a dizer que vê ameaça à soberania nacional na Amazônia. Pois é, a gente tem feito muito essas agendas internacionais justamente por entender que apenas os espaços internos no âmbito do Brasil não são suficientes para proteger os direitos humanos. E também levar esse recado de que a importância de se proteger esses territórios é de interesse de todos, não apenas do Brasil. Então, a gente tem feito muito isso nos últimos anos, inclusive feito no âmbito da Comissão Interamericana, no próprio Tribunal Penal Internacional, agora na União Europeia. Então, nos surpreende muito essa declaração do Biden, porque nós sabemos que é público e notório o descompromisso do presidente Jair Bolsonaro com a Amazônia, quer dizer, as condutas dele nos últimos anos incentivando o incêndio na Amazônia brasileira, incentivando publicamente a atividade de garimpo ilegal nas terras indígenas, não demarcando terras indígenas, não protegendo terras indígenas. Então, a gente, de fato, desconhece esse compromisso alegado. E outra questão também em relação à própria democracia. Nós temos assistido lá no Brasil, de forma pública também, o quanto o presidente Jair Bolsonaro tem atacado as instituições, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, e colocado em xeque também a própria transparência das urnas eletrônicas. Então, esse tipo de discurso levado a cabo pelo presidente Jair Bolsonaro, na verdade, é um atentado, sim, à democracia brasileira. Então, nós até estranhamos, de fato, essa declaração do presidente Biden, mas nós, enquanto representantes indígenas, estamos aqui também na Europa, justamente para trazer aí a realidade vivenciada pelos povos indígenas lá no Brasil. Você citou o Tribunal Penal Internacional, a APIB entrou com uma queixa em agosto do ano passado, por genocídio, crime contra a humanidade e ecocídio do governo Bolsonaro. Como está o andamento dessa queixa? Que, aliás, é uma das várias queixas contra o governo brasileiro no Tribunal Penal Internacional. Exatamente. Atualmente, nós temos lá no TPI, pelo menos do que se tem conhecimento, quatro denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro. E uma delas é a denúncia apresentada pela APIB, que é também uma ação inovadora em que povos indígenas vão ao Tribunal Penal Internacional oferecer uma denúncia. Essa denúncia já foi recebida pela Procuradoria e está na fase do que nós chamamos de análise preliminar. Que, para nós, isso já é importante, porque demonstrou para a Procuradoria que os elementos apresentados são suficientes para você abrir ali uma análise preliminar. Uma das coisas levadas ali é, sem dúvida, a questão da não demarcação dos territórios indígenas. Na medida em que você não demarca terra e não protege os territórios já demarcados, você coloca em risco a sobrevivência física e cultural de povos indígenas, especialmente povos que vivem ainda de isolamento voluntário no Brasil. Então, isso foi um dos aspectos. O outro foi a questão do ecocídio. A APIB, há um bom tempo, tem trazido nos discursos internacionais a necessidade de se reconhecer o crime de ecocídio, que é você elevar, além do ser humano, os rios, os lagos, a natureza, a fauna, a flora, inclusive os seres encantados que habitam esses lugares como sujeitos de direitos. E, portanto, eles merecem ser respeitados. E hoje, o que nós estamos vivenciando no Brasil, como especialmente atividades ligadas à mineração e ao garipo ilegal nas terras indígenas, você tem a total destruição desse ecossistema, causando também a extinção de povos, de culturas e também de ecossistemas presentes no país. Essa não demarcação também traz muita violência e um dos últimos fatos dessa violência é o sumiço do jornalista britânico Don Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Exatamente. Nós estamos nesse exato momento chamando a atenção do mundo, inclusive, para esses dois desaparecidos que aconteceu no último domingo e que até ontem o governo não tinha agido, mesmo diante de toda repercussão nacional e internacional. E o Bruno, que é um indigenista especializado no tema, conhece a região, juntamente com o jornalista, eles com certeza foram alvos dessa violência, porque eles estavam ali transitando dentro da terra indígena Vale do Javari, que é a terra indígena que concentra o maior número de povos indígenas isolados do mundo e que tem sofrido também com invasões por parte de madeireiros, garimpeiros também e grileiros que querem esses territórios. Então, a gente chama a atenção para a responsabilidade do Estado brasileiro nesse sentido. Foi preciso ter uma ordem judicial da Justiça Federal determinando que a União, que o governo brasileiro, empreendesse todas as medidas necessárias nesse sentido. E nós seguimos cobrando medidas efetivas para que os dois possam ser localizados. E é importante dizer também que há indícios concretos de que as ações criminosas naquela região tenham vitimado tanto o Bruno quanto o Filipe, que já estavam sendo ameaçados por conta do trabalho de vigilância e proteção que eles exercem naquela região. Muito obrigada, Eloy Terena, coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que está aqui na Europa pedindo pressão internacional para que o Brasil adote, então, mais leis protegendo os povos originários e o meio ambiente e a floresta amazônica. Muito obrigada por sua entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto